E aí amigos, tudo bem? Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Produção e Enfermagem, que estou falando com você, o Enfermeiro Fabiano. E aí, nós estamos falando muito aí, a gente vê muita gente comentando sobre a constitucionalidade do piso salarial da enfermagem. Sabemos que o ministro Barroso, ele solicitou as cinco poderes para dar resposta para ele em relação ao piso salarial da enfermagem, se é constitucional ou não. E eu quero mostrar aqui uma matéria do Corém, ele falando sobre isso. O Corém, ele reafirma que o piso salarial da enfermagem é constitucional, porém, existe ainda um dos poderes que ainda não se manifestou relacionado à constitucionalidade do piso salarial da enfermagem. Lembrando que quatro já se manifestaram, faltando apenas um. Eu quero te mostrar aqui no site do Corém, na verdade, no LinkedIn do Corém, oficial, para você ver aqui a matéria na íntegra, tá bom? Diz assim, ó. O Supremo Tribunal Federal já recebeu quatro das cinco respostas sobre a constitucionalidade da Lei 14.474 de 2022, que institui o piso salarial nacional da enfermagem. Lembrando que essa é uma página oficial do Corém, ó. É uma página do Corém aqui no LinkedIn. E lembrando que a Lei 14.434 de 2022 é a lei que institui o piso salarial da enfermagem de forma constitucional. Ele diz aqui, Até o momento, a subchefia para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Advocacia-Geral da União, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados já se manifestaram, defendendo a pauta. Por hora, falta apenas a Procuradoria-Geral da República publicar o seu posicionamento. Ou seja, falta ainda a Procuradoria-Geral da República publicar também se é constitucional ou não o piso salarial da enfermagem. Nós já temos quatro frentes que confirmaram o piso salarial como constitucional. Isso já é muito bom, né, gente? Os poderes defenderam nas manifestações a constitucionalidade da matéria e a vigência da nova legislação para eles. A criação de um piso nacional é prevista na Constituição Federal. A partir daí, o ministro Luiz Roberto Barroso deverá emitir seu parecer sobre a ação direta de inconstitucionalidade, que nós chamamos de ADI, movida por diversas entidades do setor da saúde, que defendem que o pagamento do piso é insustentável. A gente está vendo aí várias Santa Casas, a CN Saúde, planos particulares entrando aí contra o piso salarial da enfermagem, dizendo que não tem como pagar. Infelizmente, eu tenho visto também, gente, acontecer várias situações. Hospitais mudarem os horários, a carga horária do funcionário, aumentar o salário dele, porém pagar o piso salarial de auxiliar de enfermagem. Então, o que nós devemos fazer como enfermagem? Denunciar, gente. Eu quero até que você comente aqui embaixo nos comentários, se o seu hospital, onde você trabalha, não precisa citar nome, tá bom? Para você não se expor, se está acontecendo isso, se está tendo essas mudanças, se está pagando o piso salarial da forma que deve ser pago. Por quê? Algumas instituições dizem que estão esperando a definição do ministro Barroso, porém, o piso salarial é algo que já é constitucional. Ele apenas vai averiguar o que foi pedido pela CN Saúde, mas, porém, tudo leva a crer que ele vai colocar realmente o ponto final nessa história, que o nosso piso salarial realmente é constitucional. Ele está dentro da Constituição Brasileira. Eu quero te lembrar também outra coisa. Nós precisamos lutar contra o veto que o presidente colocou relacionado ao aumento anual. Nós precisamos lutar, porque senão, daqui a uns anos, o nosso piso salarial já vai estar defasado. Qual que é o cenário do momento? O cenário do momento é o seguinte. Esperamos o ministro Barroso dar o parecer final, mas lembrando que já é constitucional o piso salarial da enfermagem. Esperamos também que esse veto venha a ser derrubado, para que nós possamos realmente ter dignidade. E eu quero te pedir mais uma vez, se porventura aí no hospital que você trabalha, o pessoal está demitindo, está aumentando o piso salarial para você que é técnico, mas, porém, como auxiliar de enfermagem, denuncie no sindicato, denuncie no Corém, faça algo, não aceite isso. Gente, a virada da chave da enfermagem é agora. Ou agora ou nunca. Eu conto com vocês aí. Embora eu não esteja mais na área hospitalar, eu vou fazer de tudo aqui no meu canal para lutar em prol da enfermagem. Como eu disse, eu não tenho partido político. Meu partido político é a enfermagem. Nós vamos lutar pela enfermagem. Porque a enfermagem precisa, sim, ser valorizada e reconhecida nesse país. Eu tenho certeza que a grande maioria dos profissionais de enfermagem trabalha com amor. Nós tínhamos até um lema que a gente falava, enfermagem por amor. Chega desse lema. Não é enfermagem por amor. Enfermagem com amor. Nós trabalhamos com amor, mas nós precisamos de ter o nosso piso salarial e o nosso salário que é garantido pela Constituição. Tá bom? Então eu quero que você deixe aqui nos comentários. Como está aí no seu estado? Os hospitais que você conhece? Qual que é a situação hoje? Comente aqui. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Eu só quero lembrar também que eu vou deixar na descrição do vídeo alguns cursos bem legais, como o curso de APH, atendimento pré-hospitalar, como o meu curso de cálculo de medicação injetáveis. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você, tá bom? Grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.